Olá pessoal, eu sou o Rika, eu acho que você já me conhece. Esse aqui é o Look Rescue, é um trava-quedas para duas pessoas ou 200 quilos, conforme o manual do fabricante, que neste caso é TASC. Vamos lá, informações sobre ele. Ele tem cordas para a operação de 11 ou 12 milímetros, então ele pode trabalhar com dois tipos de cordas. Os grandes diferenciais, além de ser o equipamento para resgate de duas pessoas, ele tem a fita Double Link, que é uma fita dupla patenteada com o interior, no caso de desgaste, ele mostra o desgaste e permite boca de louco. Então vamos lá, vamos fazer a instalação dele no cinturão. Então, eu passo ele no cinturão, na boca de louco. Só lembrando que o Double Link não tem perda de resistência neste caso. E aqui eu tenho o trava-quedas. Abra a peça, tá vendo? Menininho para cima, ponho na corda, fechei, fechei e agora eu vou fazer a conexão. Conectei. Então, eu subo ou eu desço. Se eu precisar manter o equipamento sobre, vamos dizer assim, uma trava para ele não descer, eu abaixo essa orelhinha. E numa operação de resgate, que eu tenha que fazer, talvez, uma pressão para poder desbloquear ele, eu coloco o mosquetão aqui e eu desbloqueio. Então, basicamente, o Look Rescue, para duas pessoas, certificado para todos os cinturões TASC, ele é um excelente equipamento, rápido, leve, 400 gramas aproximadamente, esse equipamento. E a gente utiliza, basicamente, nas operações de resgate, acesso por cordas, trabalhos em alturas. Eu posso fazer uma linha de vida flexível numa escada, para eu poder subir com ele, né? Então, não é só acesso por corda, não é só resgate. Então, agora vamos fazer as demonstrações práticas dele, ok? Que é o desbloqueio dele, lembra que eu falei que tem um desbloqueio, né? Então, ó, tá. Desce, sobe, né? Desce, sobe. Aí eu travo. Não desce. Não é legal? Não é legal, não é legal. Não é legal, não é legal.